Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de hoje, rapaz, eu vou jogar matamento em equipe, mano Bem, eu já tentei fazer tanto vídeo, mas, velho, eu tenho que fazer só o abenço Eu aperto pra cortar o vídeo, eu aperto pra finalizar o vídeo, rapaz, galera Mano, galera, se inscreve nesse canal, eu vou deixar o link do canal da minha avó, porque ela tá meio doentinha E também vai também no canal do maluco lento, eu vou deixar os links na descrição O primeiro link vai ser o canal da minha avó, e o segundo vai ser o link do canal do meu amigo Então, bora, rapaz, mano, eu já joguei tantas vezes o Free Fire, velho, pra gravar vídeo Os todos os vídeos estão dando tudo de errado, velho É impressionante isso Não aguentando mais, velho É uma coisa séria, velho Pega um SKS, pega um G40, kit Ok Eu vou pegar, vou apresentar na minha jopa Bora lá Bora lá, se inscreve no canal, dê o seu like e compartilha Bora lá, droga Bora lá, e eu vou deixar o canal do link do canal da minha avó, porque ela tá meio doentinha Então, se inscreve lá, galera, por favor, não se inscreve Se inscreve, dê o seu like, por favor, meu amigo Se inscreve lá Aproveita, dê o seu like, aproveita Meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus, me matou do céu Que vergonha Que que é isso? Oh, tá maluco Costa? O cara custa Que que isso? Faltava... Ah, eu não me enriquei Caraca, doido Mano, eu não aguento mais É bom É bom Dois a nove É isso aí, tá maluco Mano, bora pra... Eu fui o único que matei dois a... Bora pra fazer o que eu pareço Meu Deus, meu Deus Olha pra Fletch, Zé Ruel Mentira, aqui no mundo, velho De Skies Mentira Mentira, velho O cara leva um capa de Skies no mundo Eu já olho no mundo Não, a B a arma tá sem assessor Ah, mano Vai dar não pra ganhar essa partida Vou ter que ir apelando Não Bora, 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 bora Bora, bora, bora Bora, bora, bora Não Meu Deus, mano Eu morro... Rapaz, eu morro até pra granada, doido Eu sou o famoso Mano Eu não tenho essa bola Meu Deus Aparece Cadê que um aparece aqui pra mim? Não Não Não, mentira Pego tudo menos avisado Ah, não, mentira Eu não vou É Hashtag Hashtag Mas não sabe avisado Não Agora é Agora é 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 Os caras Ficam a pichar Os caras Ficam a pichar Os caras Acho que Mano A gente apenda por vito Pra trazer Boa, mano Não é Foda Os caras Os caras não tem a documentação Não é Não é Não é Não é É Assim É É É É É É É É Caraca Não tira, mano Nem um capa O cara não leva nem um capa, mano Tem que ir Se eu terminar aqui o vídeo Eu vou mostrar pra vocês Que eu tenho um alô que se deve Tá aqui, né Mano Que alô que é muito, meu amor Esse personagem aqui, rapaziada Que eu tô vendo Depois eu vou olhar, mano Aí eu mostro pra vocês Que eu tô usando Que é do capa Não sei se é do capa ou do capacete Ô, mano Você é gentilinho, mas Vai se achar de lança granada Peraí Ah Pichava que não ia morrer, não Pichava que não ia morrer, não Isso Droga aqui Para mais um Pra mais um Pro que? Ah, precisa de querer arrarrar aqui já Mano, agora Agora que me jogue Esse cara é esse não Não, rapaziada Peguei a arma errada E vou pegar P40, não, peguei no S4 Não tinha perdido qualquer jeito, né, droga Mano, então, rapaziada Se inscreve no canal, deixa o like Ah A gente perdeu porque é um parceiro nosso Que doa, aí complica, né, minha doutora Aí complica, né Mas, rapaziada, vai lá no canal Minha avó, vai lá no canal Vai lá, porque Me ajuda o canal da minha avó, por favor, minha gente Por favor, mano Vai lá no canal dela E eu vou, gente Eu vou mostrar o personagem aqui O personagem que eu tô usando o capo E eu vou mostrar aqui com o maloque mesmo Essa aqui, ó, rapaziada Que dá o capo Eu vou mostrar o maloque Ó aqui, rapaziada O maloque, mano Ficou bem top, velho Moça Gostei muito desses aqui Mas eu vou mudar aqui um pouco, hein, droga Acho que eu vou mudar Tá um pouquinho feio, mano Porque assim fica bonito, né Eu fico com desânimo aí Expectativa, né Acho que eu vou botar uma mascarazinha nele Um chapéuzinho Então é isso, rapaziada Mano, se vocês gostaram do vídeo Se inscreve no canal Deixe seu like, rapaziada Vai lá no canal da minha avó E vai lá no canal do meu amigo Leandro Por favor, droga Por favor, mano Que assim ajuda muito o meu canal Droga Então bora aqui Bora, bora aqui Dale E mano Fui, velho E vai lá no canal do meu canal